O governo do estado sancionou a lei que regulamenta o ensino militar em Santa Catarina. Embora esse sistema já exista aqui no estado desde 1984, só agora ele foi normatizado por meio de um projeto de lei complementar aprovado aqui na Assembleia Legislativa. A proposta atende a legislação federal que obriga a regulamentação dessas escolas por meio de uma lei específica. Entre outras coisas, o texto da lei diz que metade das vagas são reservadas para filhos de militares e a outra metade para o público em geral. Mais detalhes dessa lei você encontra no site da Assembleia Legislativa e também nas nossas redes sociais. Tiago Toscani, Notícias do Parlamento.